A campanha social Faça Bonito, desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania CEDESC de Parnaíba, concretizou mais uma das ações da programação deste ano. Uma audiência pública foi realizada na Câmara de Vereadores, a fim de debater o tema e promover a homenagem a quem trabalha na garantia do direito à criança e do adolescente. A prefeitura tem consciência do que ela vem fazendo, do que ela vem trabalhando através de diversas campanhas. A imprensa é prova disso, do quanto a gente tem trabalhado em prol da garantia dos direitos. E esse é um momento especial, um momento que a gente chama a atenção, um momento que a gente tem que levantar essa bandeira em prol de nossas crianças e adolescentes. E então a gente chama a atenção da sociedade para que elas denunciem através do Disque 100 qualquer tipo de violência, qualquer tipo de abuso sexual. O tema que trabalha o combate ao abuso e exploração sexual contra criança e adolescente move não só a Secretaria de Desenvolvimento Social. O Legislativo Parnaibano também entra na campanha. Nós estamos aqui para discutir essa problemática e daqui sair com um diagnóstico das soluções que nós teremos que implementar a partir de agora. A homenageada retrata a importância do trabalho na garantia do direito desse público. Esse prêmio eu divido com toda a rede, com os profissionais do CREAS, do NEVES, com o Conselho Tutelar, com o Sanvis. Na verdade esse prêmio é de toda a rede. É um trabalho árduo porque às vezes as pessoas não denunciam a exploração e o abuso de crianças e adolescentes. Mas já existe o Disque 100, as pessoas sabem que podem procurar qualquer delegacia distrital ou a delegacia da mulher para que as denúncias sejam feitas. Ainda segundo a secretária da SEDESC, a denúncia é de suma importância para a execução do trabalho de defesa. Que a sociedade, quando vê um caso que for realmente um caso de exploração e de abuso sexual, que denuncie através do Disque 100, através do Conselho Tutelar e do CREAS e também da polícia, para que a gente possa ter uma ansiedade cada vez melhor e que as crianças possam realmente ter seus direitos respeitados.